Pessoal, olha só que bacana, eu tô aqui, olha, peguei um cupom de desconto para Americanas, atualizado, esse aqui, galera, é o meu cupom que eu acabei de pegar, tá? Peguei esse cupom aqui no site do Cupom99, Cupom99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Americanas, tá? Inclusive, não pula o vídeo, não fecha o vídeo, já vou te mostrar mais alguns cupons bônus, tá? Esse vídeo vai te ajudar bastante, tô aqui nessa lista, galera, de cupom, tá? Inclusive, o cupom de desconto Americanas, no caso, a lista de cupom atualizada, eu vou deixar para você, aqui na descrição do vídeo, está o link, o link também está aqui abaixo, no comentário fixado, tá? No caso, essa lista de cupom de desconto Americanas, tá? Aqui no site do Cupom99, todos os meses, essa lista de cupom, ela é atualizada. Então, você pode pegar cupom aqui para produtos, tá? Selecionados, ou você pode até aqui pegar, olha galera, tem aqui, ó, Americanas, escolha seu cupom diretamente na loja ou ativar. Você clica em ativar oferta, você consegue vários cupons aqui para diversas categorias de produtos, tá? Por exemplo, também tem aqui, galera, ó, cupom de perfume. Clica em ver cupom, aí clica em ir para o site e cola esse cupom no teu carrinho, tá? Suponhamos para ganhar desconto no cupom para perfumes, certo? E eu vou deixar para você também, galera, aqui na descrição do vídeo, é os grupos do WhatsApp e do Telegram, tá? Do Cupom99, então Cupom99 é um site de cupom de desconto, que tem grupos também. E você entra nesses grupos e consegue diariamente acessar um monte de cupom americanas, ofertas, promoções, também cupom de outras lojas, tá? Link dos grupos estão na descrição do vídeo. E no link do comentário fixado, eu também vou deixar para você link de cupom de desconto de lojas bônus, que são cupom, aqui, por exemplo, cupom da Amazon, Casas Bahia, Electrolux e Brastemp. Cupom99 é parceiro de todas essas lojas, tá? Então você pega um monte de cupom do Cupom99, hoje já são quase mil lojas dentro do site. Então, resumindo, todos os links que você está buscando estão na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. relembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, é só você estar comentando aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, ok, pessoal? Então, deixa o like, se inscreva no canal, espero que esse vídeo tenha te ajudado e até um próximo vídeo. Tamo junto!